Joga de cem, mano, joga de cem, yeah Multiplico meu bem, yeah, make no mecanocense, yeah Joga de cem, mano, joga de cem, yeah Make no mecanocense, olha que isso faz bem, yeah Eu só quero ficar em paz, sou desse sumir traz Cresci na guerra de todos meus pais Eu luto pra minha consciência não pular do cais Eu luto pra minha consciência não pular do cais